Se não vais voltar Se tudo acabar Se eu vivo a esperar Em vão porque deixar meu coração Sofrer, sofrer assim Vem mais uma vez Vem dizer adeus E vem reviver o que passou E amenizar a cruel paixão Que deixaste em mim Vem, vem querer ver Comigo recordar De novo bem sonhar E amar E em nome do amor Que houve entre nós dois Deixemos pra depois Um adeus Vem, vem 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 Vem, 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 vem Que houve entre nós dois, deixe-nos para depois, o adeus.